Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponte do Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui que eu vim trazer com vocês, vídeo novo aí, vídeo super legal Hoje eu tô aqui com uma coisa bem interessante que eu achei aí no Youtube, beleza? E no caso, como vocês podem ver, coisa que não é muito comum aqui no MCP Estou com a espada empunhada na segunda mão, né cara? Então, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo de como tá ativando essa segunda mão E hoje eu vim trazer pra vocês aqui, que no caso, esse recurso tá disponibilizado em um mapa, cara Então você consegue tá jogando com a espada na segunda mão aí, ok? E no caso, quem fez isso aqui, cara, foi o Kage Preston, sei lá qual como dele Os créditos vão estar aí na descrição, beleza? E no caso, mais um mapa aí pra gente observar como futuramente vai ser aí A espada empunhada na segunda mão, né cara? Quando os caras liberarem, aliás, não liberarem, né? Fazerem essa função funcionar, função funcionar é da hora, né cara? Fazer então, é... Não é de tá melhorando a função do MCP, afinal a gente já tem essa opção da segunda mão Mas só alguns itens funcionam, né cara? Então vou colocar aqui em terceira pessoa para vocês verem E no caso, é bastante interessante, né cara? Eu tô aqui, como é que o cara fez isso? Ainda não sei aí, deve ter sido alguma parte de textura ou algo do tipo aí Mas né, a gente pode observar que fica bem da hora mesmo, cara E quando eles adicionarem isso aqui, vai ficar sensacional, né? Aqui o criador fala que não é pra remover as espadas Porque senão vai dar ruim, né? Então não remova as espadas Porque é só para você ver mesmo como vai ficar, beleza? Então é um vídeo super simples, né mesmo? Mas eu queria mostrar para vocês Porque eu não tinha visto isso aqui ainda Só encontrei no YouTube hoje, no canal do gringo lá Então no caso... É... É isso aí, beleza galera? Então, deixa o seu like se você gostou, cara Lembrando aí que sai vídeo quase todos os dias Não nos últimos quatro dias Porque eu estava... Não sei porque eu não gravei vídeo, beleza? Eu lembrei hoje de gravar vídeo E essa é a realidade e não vou mentir para vocês, beleza? Mas então é isso aí mesmo, galera Deixa o seu like aí O mapa vai estar para vocês baixarem aí na descrição E no caso vocês vão conseguir estar jogando de boas aí, beleza? E esse mapa aqui está funcionando na 1.2.14.3 Se eu não me engano ele era para 1.1, né cara? Então vocês podem ver que ainda está funcionando de boa aqui Então é isso aí mesmo, galera Deixa o seu like se você gostou E é nóis Falou!